Item 5 da pauta, processo 48.500.0044.71.2016-58. Assunto, pedido de reconsideração interposto pela EletroSul em face da resolução autorizativa nº 6.688, de 2017, que autorizou a recorrente realizar reforços e instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabeleceu o correspondente valor das parcelas da RAP. Apreços de 2017. Esse é um pedido para a prorrogação do prazo de vista. Diretor Sandoval Araújo Feitosa Neto. Perfeito, senhores diretores. Bom dia. Esse processo foi um pedido de vista de um voto do diretor André Pepitone. Eu não concluí as análises referentes ao voto, então eu estou submetendo aqui a apreciação dos senhores para trazer a minha proposta de voto em até oito sessões públicas. Essa aqui é a... Transcorreram oito sessões, não foi deliberada, de acordo com o regimento, o voto volta para a pauta. Isso, perfeito. E aí o relator demanda mais até oito sessões para avaliação. Isso. Só para rememorar o assunto, refere-se a uma autorização, como já foi dito, da implantação do terceiro transformador 230 KV na subestação Farroupilha, da Eletro Sul. Essa subestação, ela tem uma... A proposta da autorização, ela terá uma configuração diferente com a implantação do transformador em um outro local diferente do pátio de transformação. E há uma questão física lá nessa instalação, onde o pátio de transformadores fica em um platô superior e a proposta é que o transformador seja implantado no platô inferior. Há um distanciamento muito grande, haverá cabos subterrâneos para fazer essa interligação. Então, o meu questionamento é sobre não apenas o custo atual de implantação, mas principalmente o custo futuro de operação e manutenção dessa instalação e também a questão da segurança para implantar e operar e manter esse equipamento. Ok, já com a minha concordância, eu questiono os senhores diretores se existe alguma objeção. Concordo também. Plenamente. Então, está aprovado, mas até oito sessões para o doutor Sandoval avaliar esse processo. Próximo item.